Música E aí galera, diretamente aqui de Pindarém, Mirim, junto do jovem, vai começar, tá inflamado já, ó Teste da Frida FM, vai esperar rolando, tô chegando agora, vamos lá Show da Frida, o Pindaré, viu Sobe demais, o público do Brasil na área, bora ver A aula é no teste da Frida É, 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 é Clube dos Jovens, cidade de Pindaré Uma loucura Frida aqui, papai, ô, 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 ô Galera, diretamente aqui do Clube dos Jovens na cidade de Pindaré, Mirim, ó Frida FM já testada no clima, a expectativa da galera tá mil aqui na região Pra curtir o grupo do Brasil hoje, isso vai pegar, viu Muita pedra exclusiva pra galera Vamos tremer tudo aqui no Clube dos Jovens em Pindaré, Mirim Vou separar aí na, no registro pra vocês, aí como é que tá aí, ó E aí galera, como é que tá aqui na área de Cidaré Vida FM já revendido, ó Começamos junto a todos eles Vida FM da parada É, ó A galera tá invadindo com força, ó Vida FM, tem um luto no Brasil Especialmente hoje, no sabadão Bora ver, bora ver Vida FM, com força, ó Vida FM, com força, ó O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?